E os rabinhos de macaco estão assim, ó, cheios de botões. Olha um pequenininho ali. E os que eu tirei daqui, que eu plantei, já estão assim, ó. Olha o outro aqui. Outro botãozinho, E2. Esse rabo aqui já deu bastante flor. E aqui está os que eu plantei. Olha os brotinhos, que bonitinho. Esses que eu plantei aqui, ó, está tudo brotando, olha. Que gracinha. Olha. Tudo brotando nossos rabinhos de macaco. Outros com botõezinhos. Está uma graça. Olha a plantinha que a minha irmã me deu. Olha a plantinha que você me deu, está linda. Olha que graça. É a tricolor, ela tem três cores. E aqui está o nosso rabinho de macaco. Olha que lindo que está. Um botãozinho ali pequenininho. E outros dois grandes aqui. E mais um nesse daqui. E mais um nesse daqui. E aí, o nosso rabinho de macaco. E aí, coaxinhas.